O segredo é misturar bem o limão com o açúcar pra depois colocar a pinha e o gelo. Agora eu só preciso calcular a quantidade da parada. Será que elas vão tomar? Ô, mulherada, todo mundo vai beber? Eu vou. Tá bom. Dá pra acreditar? O que que ele falou? O que que ele falou? Que não achou que uma menina como eu ia se importar de ele ter namorada. Que idiota. Ué, eu também pensei que você não fosse se importar com isso. Ah, não? É, eu também não entendi, Lúdia. Eu achei que esse cara fosse só pra lazer. O que que você quer, hein? Você quer namorar? Não, mas uma coisa é você não querer namorar, outra coisa é alguém não querer namorar você. Você não ser namorável. E o que que você fez? Mandou ele a merda? Claro que não. Ô, Lúdia, não tem gelo também? Cara, não tem nem forminha pra fazer gelo. É foda, né? Ah, eu posso comprar. Eu vou com você. É, porque acabou meu cigarro. Você quer ajuda? Não, mas eu quero um gole dessa água. A Lúdia me falou lá do negócio da sua namorada. Ex-namorada. E aí, você vai ficar mesmo? Vou. Então seja bem-vindo. Eu sou de Bauru e eu não quero que o pessoal lá saiba que eu tô aqui. Então eu queria te pedir pra você não contar pra ninguém que você me viu, entendeu? Então, sei lá, se você contou pra alguém, fala que você se confundiu, que o pessoal de Bauru é tudo meio parecido. Você tá falando? Eu não sou de Bauru. Não? Não, eu nunca fui pra Bauru, nem sei onde fica a Bauru. Porra! Nossa, que susto! Desculpa te fazer descer, então. Cara, eu não tô acreditando. Essa é a pior desculpa que eu já ouvi na vida. Oi? Que idiota. De longe você achou que era bonita? Chegou de perto, não gostou, mudou de ideia? É isso? Não, não. Eu te achei bonita sim, é... Nem tenta consertar. É melhor você falar na cara do que inventar uma desculpa ridícula que nem essa. Porra, Bauru. E aí, e a mina? Sei lá, meu. Meio paranoica. Oh, que sacanagem, nem usei o colchão ainda. Quem diria, hein? Tava aí todo tristinho. Acho incrível. É, depois vocês vão ter que inventar o sinal, né? Colocar uma toalha na porta. Oh, que sacanagem, nem usei o colchão ainda. Quem diria, hein? Tava aí todo tristinho.